Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Maria A mesma história de sempre é feita e contada na versão do Abrão. Era uma vez uma terrível princesa. Mas havia um lindo feitiço sobre ela que só poderia ser quebrado pelo primeiro veado que desse o primeiro beijo do amor. Ela foi trancafiada numa terrível espelunda guardada por um terrível dragão que cuspia saliva mesmo. Ele cuspia saliva. Muitos bravos cavaleiros de hados tentaram libertá-la dessa horrível prisão. Mas que monte de merda. Pelo menos serve pra eu limpar minha bunda com a casa. Tá legal, vamos pular essa parte. A verdade é que eu gosto de ficar sozinho lendo minhas chivistas playboy e tudo mais porque eu sou mogo. Mas cola, esses mauricinhos vinham atrás de mim e eu tenho que dar uma trollada neles. Pra trás dele. Pô, espera aí. Seus passam o pau, por favor. Pornozão. Na verdade. Os ogros são muito piranha. Eles comem os seus cuchos. Espremem bem os seus osu. É mais gostoso na torrada. MAMO. Pra trás, 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 pra trás. Tô avisando. Eu tinha bebido muita catacola esse dia. Essa é a parte que vocês dão cozinho. Legal. Fude, hein? Eu tô de pau duro. Mano, eles pegaram a voz do Mussuna mesmo, mano. Pra fazer de novo a voz. Mano, caraca, mano. Qual é, mano? Procura-se, ogro punheteiro. Não me entrega. Nunca mais vou ser ferrado. Posso mudar, vai. Me dá outra chama. Boca! Próximo. O que tem? Este mocheta. Eu não sou burro. Podem levar. Ai, por favor. Não me lembra, não me lembra. Próximo. O que trouxe? Bem, eu tenho um burro valente. Eu sou o meu atrevim. Vai, né? Que é morte de... Mano. Você aí. Pouro. 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 Sim. Eu estou autorizado a comer os dois e transar. Ah, claro. Pouro. Isso é correu, mané. Todo lugar que eu ia tinha amauricinhos pra me incomodar. Eu só não sabia que podia ter alguém pior que ele. Cara, você foi... Você foi simplesmente... Uma banana com manteiga de amendoim na boca. Tá falando... Comigo? É, tá no topo. Posso te dizer que você arrebentou meu cu? Eles começaram a correr de um lado pro outro, feito cego e tirou trego. Sabe isso? Foi mesmo um barará a mãozinha, meu filho. Cara, que bolta. Agora, por que você não vai comemorar a sua liberdade com o meu pântano? Ei, espere um pouco. Eu tive uma grande ideia. Vou ficar no teu... Essa me assustou. Tem que ser mentira, tem. Que bafo. Incrível. Valeu mesmo. Você quase queimou os pelos do meu saco. Por que você está me seguindo? Te digo por quê. Mas que tensão. Um gay aqui ao lado. Escuta. Ô pai, olha pra mim. O que que eu sou? Que esse bobão, que esse gigante bobão. Não! Sou um homossexual. Sabe? Pegue no meu pau. Não te incomoda isso? Cara, eu gosto de você. Mesmo? Não mesmo. Hã? Cara, eu gosto de... Safadeza. Sabe o que eu gosto de você, Shrek? Você fede. Eu gosto disso, eu respeito isso, Shrek. Eu gosto. Essa é a minha casa. Oh, é uma desgraça linda mesmo. Gostei da pedra. Pedra é muito pedra. Não gosta muito de pão, não é? Eu gosto. Sabe, eu também gosto. Ai, caraca. Posso comer você? Ah, um... Quê? Posso comer você? Por favor. Ah, claro. Mesmo? Mesmo mesmo. Mas só por uma noite. Ah, obrigado. Cara, eu gosto de você. Correio. Eu não lembro dessa parte de Shrek não, mas ok. Gente, é brincadeira. Eu só expulsei ele de casa. Ah, bom. Tava tudo numa boa. Eu ia comer a comida que eu gosto e ler a minha revistinha Playboy. Mas quando você pensa que não dá pra piorar, pensei que tinha te mandado tomar no cu... Traz carne pra nós fazer gostar o gnocco off. Não chega aos pés da fazenda, mas não temos escolho. Não, não é? Nossa, cara. Que cama adorável. Peguei. Encontrei queijo. Tem gosto de pilar o molho shoyu com bola. Chega. O que estão fazendo na minha ca... Ah, não. Eu gosto de mulher morta. O que é isso, mano? Perfeita. Eu vivo numa linda floresta encantada. Com muitos estilos e patinhos bonitinhos, pequenininhos e... Ah, não. Ah, não. Faz o... Faz o... Faz o... O que? Estão fazendo no meu pão! Tá legal. Pega no meu pão. Todos vocês. Vamos, vamos. O que? Não olha pra mim. Não olha pra mim. Por quê? Posso comer você? Quem sabe onde está esse... Tal de Facebook. Eu sei, eu sei onde eles estão. Será que mais alguém sabe o que encontrá-los? Qualquer um. Ok. Levei. Atenção todas as... Coisas de contos de fezes. Vou atrás desse tal de Facebook agora mesmo. Você. Você vem comigo. Fudeu. Não posso esperar pra viajar. O que eu te falei sobre cantar. Posso subir? Não. E cantar, olha lá. Não. E que subir? Não! Calma a boca, minha. Mano, que ele é todo. Porra, não pode bem ver. Eu sou o homem, bicha. Você é um monstro. Eu não sou monstro aqui. Me coma. Ah, que delícia. Tentei ser justo com você. Me coma. Diga-me. Ou eu vou. Não, não. Não, não. Acabou. Eu fui. Eu fui. Conhece o... O cavalo. Cavalo. É, o cavalo. Sim, eu conheço. Ossssssssssss. Ela acabou com aquele cavalo. Aquele cavalo? É, aquele susto. Me caiu, aquele caio, aquele caio, aquele caio, aquele caio, aquele caio, aquele caio. Eu falei que eu tava comendo o efeito de morango da piraqueta e os meus soares me dei. Os espelhos. O espelho mágico. Ah, tu, pai. 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 Boa. Noite. Espê-la, espelho espelho. Existe um reino mais nojento do que o meu? Bom, na verdade... Você dizia? Quer dizer que você é gay. Continue. Então, bom, sente-se e relaxe. E aqui estão! Candidata número um é uma moça que trabalha num lugar pacato e tão tão distante. Seu gênero ainda é desconhecido. Eles a chamam de uma feia. A candidata número dois é um estouro. Gosta de touro e passear no meio da xuxa. Esperando que a salvem Princesa Kuzona! A candidata número... Qual é a mulher? Número três é... Shrek! Número três! Logo Facebook, o senhor escolheu... Shrek! Foram horas de caminhada com esse burro falando nos meus ouvidos. Então... Esse deve ser o castelo do Lorde Facebook. É, o palácio. Será que ele está querendo compensar o pinto pequeno? Caraca, o pior é que ele fala alguma coisa nessa parte, mano. É claro que não fala com essas palavras. Eu acho que ele fala... Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Mas ele não é. Isso era para criança? Mano... Ei! Você! Espere um pouco! Eu não vou comer seu oco! Eu só... Não para, hein? É um burro mesmo. Ai, ai... Tá calmo. Muito calmo. Ué! Ei, olha isso! Rio de Janeiro no seu dia mais forte! Quem é do Lago? É tão bom o poder. No meu canto se está. Sem bom vamos se bater. Sua fé é especial. Na cabeça chão pulado e bem o seu... Canção Caraca maluco Ah eu vou passar mal o cara Cuê é? Ai caraca Posso se torne? Não Esse campeão terá o privilégio de cober a linda princesa Shrek. Se o vencedor não obtiver sexo, o primeiro que morrer tomará noco. Não qualquer coisa pareça. O que é isso? Mas que delícia. Ah, isso foi legal. Ele é só uma besta ambulante. Homens, novo plano. Queimar o ogro será declarado... Um novo plano. Atrás dele. Gente, qual é o... Nós não podemos resolver isso... Comendo. Cebolas. Não. Nós não podemos resolver isso... Bebendo seu suíço. Vamos! Ovo de Duloc. Certo, ogro. Façamos um trato. Vá nesta busca por mim e eu lhe dou a bunda. Ok. E lá vamos nós novamente, com esse burro que nunca lava a boca. É isso mesmo? Sabe? Acho que talvez eu devesse ter decapitado você. O que você acha disso? Não acho legal, não. Da sua informação, há mais do que vagina nos ouro. Exemplo. Exemplo? Ok. Ahn... Nós somos... Quê? Hum? Féber? Sim. Não. Faz você chorar. Não. Ó, deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não, caralho. Nós dois temos camasco de joelho. Entendeu? Eu? Vocês dois tem mamadas. Ogros são boiola. Sabe do que todo mundo gosta? Porno... 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 Puta que pa... Tua besta ambulante de irritação costulante. Os ogros têm fola. Careca. Fim da história. Bye bye. Cara, é bom você avisar aos outros antes de soltar o... Tava até de boca aberta. Pode acreditar, se fosse eu, tu já era. Isso é enxoxe. Nós devemos estar perto. Enxoxe. Legal, enxoxe. Nessa hora eu fiquei surpreso por ter encontrado o Semi emporbulhando em volta da espeluca. Com certeza é quentinho. Lembra quando você disse que os monstros têm xoxoca? Sim. Bom, eu tenho uma confissão pra te fazer. Eu fui expulso da América do Sul, trepar com um bezerro. Espera aí. Os burros não têm vagina. Você me entendeu. Eu só fico desconfortável de andar numa ponte de corda sobre um lago de... Porra, burro. Tô bem aqui do seu lado. A gente encara essa porra zoom. Não. Continua andando e não olha pra baixo. Eu tô olhando pra baixo. Literalmente, né? Mas já está no meio do caminho. É, mas eu sei que é outra metade desse mundo. Eu não ligo. Não vai disso. Oh, desculpa. Fazer o quê? Oh, isso? É possível. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Vou tentar ver hoje. Já deu, porra. Já deu. Maneiro! Tá com medo? Não. Tá com medo? Ah, não. Tá com medo. Nem eu. Duas coisas. Ok? Duas coisas. Filha da puta. Agora vai lá se fuder pra lá, vai. Não procurávamos a princesa? A princesa vai estar lá na casa do caralho. Por que acha que ela vai estar lá? Eu li num livro uma vez. Hã? Aposto que é onde a princesa está. Hã? Mas cadê o... Pega! Mano, se isso daqui fosse um tente e não ria, eu já tinha perdido de lavada, mané. Na moral, eu também. Te peguei! Ai! O cú e o anjo de setembro foi combinado! Que isso, mano? Ô, Magalho! Não, 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 não! Os dentes são... Mano, velho! Quer dizer, que tá precisando de um chiclete de medo. E sabe o que mais? Sabe o que mais? Você é um... DRAGÃO! FEDORENTO! Ué, mano! Uá! Ué, mano! Ué, mano! Ué, mano! Que? Você é a princesa. Horrível! Eu sou sim! Ah, legal. Agora, vira a calça e vim na bunda. Ótimozinho! Acorda, acorda! Não deveria este ser muito um tente? Você poderia recitar um poema épico pra mim? Não! Um cancioneiro? Não! Um soneto? Não! Uma estrofe? Não! Qualquer coisa! Eu acho que não! Pelo menos posso saber qual é o nome do meu alazão. Rato de arbusto. Você devia ter entrado com a espada na sua bunda! Eu não, NICO! Caraca! Caraca! Ah, caraca! Ah, caraca! Ah, caraca! Tá legal, essa cena foi meio constregedora pra mim, mas a gente conseguiu fugir do dragão depois disso. Dá um beijo grego, Líder. Sou-lhe eternamente grávida. E onde estaria um bravo cabra macho sem o seu burro? É futeu lá dentro, cara. Vencemos a Taika. Por que não? Eu sou meio calvo. Por favor, eu quero te dar. Que? Isso não estava na descrição do emprego. É o destino. Ah, você deve conhecer a história. Ah, qual é? Brincadeira. A princesa preta é salva por um cabra macho. E aí eles... Com o Shack? Espera aí, espera um pouco. Você acha que o Shack é hétero? Bom, acho. Eu posso saber qual é a graça? Eu acho que não. Para, pelo amor de Deus, cara. Digamos que eu não gosto da sua fruta, ok? Tira o café. Agora! Eu sou quem? Majestade. Eu gosto de pola. Que mata-la. Você é... Oh, estava esperando um homem. Eu estava. Princesa. Quem me mandou matá-la foi Lorde Facebook. Ora, então por que ele não veio me marcar? Boa pergunta. Ok, então mais uma pergunta. Como é que você dá um toma sem ficar tudo queimado e comido? Como é que você faz? Deitou de ladinho, melhor posição. Eu adorava tirar uma com a cara dessa princesa. E quanto ao meu futuro noivo? Como ele é? Bom, como é que eu posso dizer? Homens da estatura de Facebook dão golpe baixo. Parem vocês do... Dizem que ele mama em pé. Vai agora! Ei, quita aqui! Crack, a gente consegue um lugar melhor. Você está pedindo os tapas no trazeiro. Bem, senhores, desejo-lhes uma boa noite. Ó, quer que eu vá até aí comer a você? Eu vou. Eu disse boa noite. Como é que você está fazendo? Eu sou bem... Você sabe. Qual é? Brincadeira. Liga o patinho! Parti! Olha, ali está o James Webb. Mas o que é de réu, mas... O alô? Quer chorar? Posso comer você? Burro, cala a boca. Não tem nós. Não tem sexo. Só tem eu e minha revista Playboy. Essa doeu. Essa doeu lá dentro, cara. Sabe o que eu acho? Sabe, eu acho que essa história de gay é só uma forma de mamar as pessoas. Não, você acha? Está escondendo alguma co... Está escondendo alguma co... Não, você acha? Ah... Ah... É mais uma daquelas histórias de rola, não é? Não, é uma daquelas histórias de... Vai tomar no cu... Ah... Qual é, mané? Por que não quer falar? O quê? Por que está bloqueando? Não, me enche. Está escondendo alguma coisa? Quem está tentando manter longe? Só me diz isso. Eu não sou gay! Ei... Qual é o problema, Shrek? O que tem contra gay afinal, hein? As pessoas olham pra mim... Ah, socorro! Socorro! Um heterossexual horrível! Ah... Esse é o reflexo do futuro. Quando os homens vão ter medo de falar que são héter... Espera. A gente meio que já está vivendo essa situação. Então, se eu disser que eu sou hétero, eu estou errado? Eu tenho que dizer que eu sou Yagi? Ih, rapaz... Antes que eu comer você... É, eu sei. Mano... Espelho, espelho. Mostre pra mim. Mostre o ogro. Hum... Ah... Eu quero gozar. Eu gosto assim, eu gosto desse jeito, hein, meu bem? Vem, vem. Ah, isso continua, continua que eu vou gozar. Acorda. Mano. Ah... Agora não é maneiro de se portar perto de uma mulher? Obrigada. Ah, não é exatamente como eu esperava. Talvez não devesse comer as pessoas antes de conhecê-las. Duplo sentido. DECISSE! O que está fazendo? Calma, sua bestaça, o cavo. E eu vou comer sua gerraca. Meu! Ei! Essa princesa é um traveco! Porra, por favor! Não dá pra ver! Eu vi mesmo sem dar. Olha, cara! Eu não quero te dar! Por favor, Macheri me dar o cu! Não se é não! Digo, não são o cu para o po! Ele tem um pãozinho! Pois sou um animado! Por favor, não estou plantando banana! Preste muita atenção! Pois eu vou com soooou! Ah, mas o que é, caralho? Ué! Que cara machista? Hora sua vaca Ei Hora vejam só Brabo Essa faixa de uma da hora Isso com eles Foi horrível Tem uma flecha na sua bunda Tá tudo bem, deixa ela ir Qual o problema? Shrek está ferido Shrek está ferido? Não, ele vai morrer Faz isso comigo, Shrek Tá bom de jovem, vai morrer Fica com as pernas pra cima Gira a cabeça, tos Ah Errei? Não Acertou em cheio Burro Se quer ajudar o Shrek Se mata Ok, eu vou nessa Adeus, vida cruel Rapaz, por que essa grosseria toda? Pra comer o burro Agora segura firme que eu vou arrancar essa coisa Doeu um pouco na hora, eu confesso Mas valeu a pena pela recompensa que veio depois Tá com fome? Hum Hum Isso é bom Isso é muito bom Hum Mano Hum, o que é? É só o bolo Feito no espelho Oh 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 Deus Deus Meu Pai do céu Mano Oh Louco Bisco É, mano Bom, gente, tá aí, gente, esse daí foi o canal Mr. Gold Pup, já tem um tempo já que eu não vejo Um vídeo desse canal, cara, e mano, a edição Tá 10 de 10, hein, curti, cara Curti, aí daqui a 10 anos depois Quando eu vejo novo, gente, mas que edição me arra Nada a ver, nada a ver Se bem que os que eu vi de 2013 2011, enfim, eu achei uma bosta Mas melhorou muito, cara, essa parada De Pup, ultimamente, tá, eu tô falando Aqui de zoação, mas mano, a edição Tá osso, meu irmão, tá brabo demais, na moral Muito bom o vídeo, vou deixar o link aí na Descrição, tá bom, muito obrigado a todos Não tem o que falar, só ri mesmo, e, bom É isso, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado pra vocês que ficarem comigo até aí Tá bom, até a próxima Valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Não se deixou cair O que você falou Não se deixou cair Para eu ficar Não se deixou cair E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho